Com meu dinheiro eu comprei de tudo O jogo da vida que eu nunca perdi Mas o coração da mulher querida Parece mentira, mas não consegui Ela desprezou a minha tristeza Com toda francesa, eu disse não vem E gosta de outro com toda pobreza Mas do meu dinheiro não quer ninguém Nas demandas que existe na vida